Fala galera, vamos falar com mais um vídeo pra vocês hoje com notícia boa, vamos falar de coisa boa e não é TechPix Berserker vai voltar no dia 26 de abril, confirmadíssimo capítulo 358 ainda vai sair com páginas coloridas, vou tentar fazer aqui uma previsão do capítulo vamos conversar um pouquinho sobre esse anúncio, finalmente Miura voltou de suas férias na praia e vai lançar o capítulo 358 tão aguardado a pergunta que temos que fazer aqui é qual ponto de vista vai ser mostrado, Casca, Guts ou Griffith eu não sei vocês, mas não aguento mais ver o Griffith matando ogros e gigantes bom, uma coisa é certa, apesar de parecer meio maçante essas últimas páginas, esses últimos capítulos de Griffith matando uns ogros, umas páginas meio aleatórias, vamos chamar assim é igual aquela saga do arco com Guts e companhia viajando no barco eram também umas páginas meio maçantes, se você lesse o capítulo separado com espaçamento de tempo igual tem em Berserk, mas se você pega pra ler tudo de uma vez, aquela parte no barco é bem legal inclusive o desfecho ali com o deus do mar então essas últimas páginas é a mesma coisa provavelmente se torna chato porque queremos ver o desfecho finalmente de Casca e Guts mas fica lá mostrando o Griffith num rolezinho aleatório matando gigantes e a galera quer né, vamos descobrir o que aconteceu bom, fazendo uma previsão desse capítulo eu quero muito ver a Casca agora, o retorno, o que ela vai fazer qual decisão ela vai tomar, inclusive deixa nos comentários o que você acha que a Casca vai fazer vai voltar para o Griffith ou vai ficar lá com o Guts o que vai, vai rolar um DR, o que vai acontecer eu acho que vai ser focado no Griffith esse capítulo ainda e vai mostrar possivelmente aí da introdução a sua coroação, exatamente porque ver Griffith finalmente sendo coroado e o seu casamento com a princesa Charlotte coloca muitas coisas em movimento para a trama inclusive o Pontifice disse nos capítulos anteriores que iria coroar, que iria coroar o Griffith e vale destacar que o tempo flui diferente lá em Elfheim, na Ilha dos Elfos então pode ser que quando Guts e companhia finalmente saiam do lugar poderemos ver o que aconteceu com o mundo por conta do reinado de Griffith e na verdade podemos ter também em paralelo a reunião de Guts e Casca com o casamento de Griffith e a princesa Charlotte acho que dá para colocar essa dualidade não sei em um só capítulo acho que é muita informação né então ele vai provavelmente se seccionar dividindo em outros capítulos mas acredito que possa acontecer esse paralelo do reencontro aí tão esperado do espadachim negro e a casa e o Griffith com a princesa Charlotte e o seu casamento e finalmente poderemos ver aí quais serão as consequências do tão sonhado e tão aguardado reinado do Falcão Branco é uma notícia muito boa né finalmente eu li uma entrevista do Miura há muito tempo atrás que se não me engano ele tem por contrato por força contratual que lançar um capítulo ao ano mas é o Miura então assim deve ter umas cláusulas a parte aquelas pequenininhas aquelas letrinhas lá que ele lança se ele quiser ou não afinal ele ganha por capítulo lançado mas tanto de royalties que ele recebe aí de Berserk tanto que a obra já foi vendida e revendida o cara tá tranquilo tá sossegado não precisa do dinheiro do mangá para sobreviver mas eu li uma entrevista que ele tinha por força contratual lançar um capítulo ao ano ou seja o último capítulo foi o 357 que foi lançado no final de 2018 que foi o capítulo final do volume 40 inclusive foi lançado em setembro de 2018 então eu estimo que para esse ano pode ser que tenhamos aí outros 7 capítulos o que é uma coisa muito boa considerando o Miura pode ser também que o último volume saia ali cerca de uma semana antes do Natal apesar que se não me falha a memória em agosto acontece o aniversário de 30 anos de Berserk na Young Animal que é a revista que é lançada o mangá então pode ser aí que saia uma edição especial quem sabe uma edição dupla com páginas coloridas vai ser bem interessante isso daí então sim galera acredito que em 2019 ainda tenhamos aí a conclusão do volume 41 de Berserk pode ser que Miura consiga encaixar ali uns 5 ou 7 capítulos para finalizar não falo que é por força contratual depende totalmente dele eu costumo dizer que Miura eu acho que ele está um pouquinho não vou dizer perdido porque um gênio como ele eu falar que o cara está perdido quem sou eu para falar mas eu acho que ele criou um monstro maior do que ele consegue domar como o Guts vai derrotar a mão divina não queremos Deus Ex Machina ou força da amizade será que o Griffith vai voltar para o lado de Guts eu acredito que também não então acho que ele criou um monstro que ele não consegue lidar de certa forma para tomar as direções corretas e conseguir dar um desfecho na obra afinal a mão divina é extremamente poderosa Guts tem ali a sua armadura Berserk tem a ajuda do Skull Knight mas e os seus amigos Exirk Serpico o que eles vão fazer contra esses seres poderosos vimos ali o bando do Falcão ser totalmente dizimado durante o eclipse Pippin que era fortíssimo Judô que era habilidoso todos foram mortos o que vai acontecer com os novos amigos de Guts então é isso espero que vocês tenham gostado dessa informação saindo o capítulo 358 farei análise pode ficar tranquilo eu chuto que vai ser o início do casamento de Griffith e não vamos ter casca e tenho certeza só aguarda só aguarda pode anotar aí e é isso espero que você tenha gostado dessa notícia tanto quanto eu gostei e se gostou do vídeo também adianta aquele likezão aí para dar uma fortalecida galera muito obrigado por assistir e fiquem ligados até os próximos vídeos e fui